Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, recebo você de braços abertos para aprendermos um pouco mais de matemática. E nesse vídeo eu trago para você a correção da questão 176, que caiu na prova de matemática do Enem 2023, de cor azul, que propõe o seguinte, os números figurados pentagonais provavelmente foram introduzidos pelos pitagóricos por volta do século 5 a.C. As figuras ilustram como obter os seis primeiros deles, sendo os demais obtidos seguindo o mesmo padrão geométrico. O oitavo número pentagonal é qual desses aqui? Então, basta a gente descobrir o padrão. Vamos organizar um esquema aqui, o primeiro tem um pontinho, o segundo aqui tem um mais quatro pontinhos, estou pegando o anterior, um mais quatro pontinhos, que dá cinco, aqui é doze, Então, vou pegar o anterior, cinco, mais sete, que dá doze, o quarto desenho, você pega o anterior, que é doze, mais dez, que dá vinte e dois, o quinto desenho, você pega o anterior, que é vinte e dois, e soma com treze, que dá trinta e cinco, o sexto desenho, você pega o anterior, que é trinta e cinco, e soma com dezesseis, que dá cinquenta e um. Veja, desse padrão, posso tirar o caminho para chegar à resposta. Veja que eu dei um destaque em verde para o tanto que está aumentando. Veja que aqui aumentou do anterior em quatro, aqui aumentou em sete, aqui aumentou em dez, aqui em treze, aqui em dezesseis. Ou seja, cada número pentagonal aumenta-se três, né, olha, quatro e três sete, três dez, e três treze, e três dezesseis. Então, o próximo agora vai ser cinquenta e um mais dezenove, que dá setenta. E o oitavo número pentagonal, que é o que pede, basta aumentar aqui, pegar o setenta, e aumentar aqui três, que vai para vinte e dois, setenta mais vinte e dois, noventa e dois. Alternativa correta, letra E de esperança, esperança sempre. Toda conquista humana depende do conhecimento. Por isso, eu me coloco ao seu inteiro dispor para aprendermos um pouco mais de matemática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar... Curte o canal do Vovô e dá um like! Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.